A morte não tem explicação, não tem quem consiga explicar a razão das mortes das pessoas. Infelizmente nós tivemos esse índice de mortalidade no hospital, foram consequências de pacientes que já tinham sequelas anteriores, eram pacientes que tinham histórico e infelizmente, por uma consequência da própria vida, elas vieram a óbito. Não que elas tiveram necessariamente uma indução para que isso acontecesse. Não houve nenhum tipo de negligência ou tratamento que não foi adequado para cada um dos pacientes? Não houve esse tipo de situação? Olha, eu tenho dito muito assim, eu tenho dito muito para a população de Juína. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de terrorismo na mídia, e quando eu digo mídia, eu digo a da internet, a mediática, aquela que uns passam para os outros. E está acontecendo uma desinformação totalmente desnecessária e maldosa a respeito da realidade do que vem acontecendo. Nós temos profissionais de um gabarito extraordinário. São funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que vêm se dedicando num período desumano, exatamente para que todos os pacientes que ali estão tenham dignidade. É uma recomendação do prefeito Paulo Veronese, é uma preocupação dele, do irmão Jeremias, que os pacientes tenham todas as qualidades. Então, essa versão que está circulando por aí, que existe um motivo para que essas mortes tenham acontecido, é totalmente verídica, é mentirosa. Uma outra informação, secretário, é de que o centro do vídeo poderia até ser fechado, por conta de, segundo essas informações, houve um racionamento de oxigênio. Esses oxigênios acabaram congelando-os e pode ter causado a morte ou as mortes dessas pessoas. Como é que a Secretaria de Saúde responde a esse questionamento que foi levantado aí? Continuando a minha resposta anterior, eu novamente reafirmo. Tudo isso é mentiroso, não existe essa possibilidade. Mas eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, para que vocês entendam. Nós estamos com um sistema de oxigênio antigo, certo? E esse sistema de oxigênio, ele precisa de reparos, o que é uma coisa natural em qualquer sistema de oxigenação. Não significa que esteja acabando, não significa que esteja racionando, não significa que esteja faltando na ponta que é para o paciente. O prefeito Paulo Veronese contratou uma equipe que veio de Cuiabá, ontem eles estiveram aqui na cidade de Juína, nós fomos ao hospital. Essa equipe é a mesma que recuperou os nossos respiradores, os nossos controladores que estavam em Cuiabá consertando. É um aparelho de ponta de linha, realmente de uma tecnologia fantástica. E eles vieram aqui para instalar, reinstalar esses aparelhos e dar uma supervisionada no nosso sistema de oxigenação. E foi comprovado realmente que o sistema não tem nada, absolutamente nada. O sistema está funcionando normal, mas que precisava de algumas situações de correção para que não viesse no futuro acontecer alguma coisa. A questão do congelamento é exatamente por causa da demanda que nós estamos tendo na UTI. Essa demanda, sim. O aparelho que foi construído no governo anterior, ele não foi dimensionado para esse tamanho de uso, para essa quantidade de pacientes em UTI. O governo anterior dimensionou um trabalho para menos pacientes. E, infelizmente, a demanda tem sido muito grande e o sistema, exatamente pelo volume de gás que está passando, de oxigênio, congela o sistema. Entendeu? Não significa que isso está deixando de chegar até o paciente ou que está faltando no hospital. Secretário, o senhor se sente tranquilo se porventura houver uma intervenção do próprio Ministério Público Estadual, da Polícia Judicial e Civil, para investigar essa quantidade de mortes nas últimas horas aqui no município? Me sinto perfeitamente tranquilo. Não sou eu. O prefeito Paulo Veronese, o irmão Jeremias, toda a equipe hospitalar. Nós tivemos uma reunião ontem lá com a equipe clínica, sendo a capitaneando pelo doutor Clídeo Mar. A equipe está tranquila. O que está acontecendo realmente é uma demanda, é o pico que nós chamamos da crise que está acontecendo agora do Covid, consequência das aberturas que aconteceram no final de ano, que foi uma abertura total e irrestrita. Todo mundo teve o direito de ir e vir. E nós estamos sofrendo as consequências agora. Então, este momento está sendo realmente vivido, vivenciado pela população de Juízo, infelizmente com muitas dores, com muito sofrimento, por causa de uma inconsequência que aconteceu no final do ano. Nós não estávamos ainda no poder, nós não estávamos ainda no mandato. Então, o que nós estamos sofrendo agora, toda essa tramitação, todo esse desgaste, foi por consequência do que houve no final de ano. Não agora. O que está acontecendo agora não tem nada a ver. Aqui no município, como é que está a questão dos oxigênios e cilindros? É suficiente para atender aí os pacientes que estão internados? Doutor, dá liberdade para vocês. Vocês são da imprensa, vocês têm o direito de ir e vir. Uma hora, cheguem no hospital. Eu vou ter o prazer de acompanhar vocês e vocês vão ver que o problema de oxigênio não é. Nós temos fatura, inclusive o prefeito Paulo Veronese contratou uma firma, já está vindo para cá, exatamente para instalar no hospital municipal um oxigênio granulado. Nós vamos instalar uma torre, vai ter um trabalho extraordinário, exatamente para que a população de Juína não fique, não fique desguarnada.